Boa noite, o seu Sketch Quiet, o seu Donovan, e a primeira música que eu vou abrir agora, ela na verdade foi uma parceria com um grande amigo meu, grandíssimo, Carlos Otávio Viana, da Depressa Bosco, ele não mora aqui, ele viu, e essa faixa tem uns vocais dele, e pianos que ele gravou, e algumas programações, ela se chama The Wave. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?